Quem respondeu a estimulação tem uma chance maior de 80, 90%, uma chance de 80, 90% de responder de novo. Ótimo, então não cria tolerância em relação ao efeito. Que é legal nessa vez. Muito bom, muito bom. Efeito adverso. Feito adverso, o principal, o mais comum, que é ter dor na hora da aplicação, você vai estimular o cérebro, mas vai estimular nervos periféricos da pele. E aí vai dar uma sensação estranha, porque tá um receptor de dor, receptor de frio, calor, tudo meio estimulado ao mesmo tempo. Então as pessoas falam desconforto, uma dor, um incômodo no local da estimulação, isso tende a passar muito rápido, muito ao longo de alguns dias. Se pegar um nervo motor um pouco maior, pode dar contração muscular, mas aí você maneja um pouco, pode dar dor de cabeça, muitas vezes porque o paciente ficou tenso. E o efeito mais temido é a crise convulsiva. Mas vale lembrar assim, crise convulsiva da estimulação magnética não tem uma taxa maior do que a bupropiona, por exemplo. Você já viu alguma? No IPQ, em 10 anos, a gente fez umas 50 mil sessões e viu um único caso. Então a magnetoconvulsoterapia é um aparelho de estimulação magnética transcraniana super modificado. Ele dispara 100 Hz, de 6 a 10 segundos e a 100% da intensidade da máquina. Não do limiar motor, da máquina. Ele liga lá no máximo e vai lá e coloca uma super bobina em duplo cone gigante. E meio Ghostbusters. Eu tô com medo disso aí. E vai lá e gera uma crise convulsiva. Precisa de sedação, anestesia, é um ECT.